Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias O combate ao trabalho infantil no Pará Como funciona a central de leitos Aumenta o número de acidentes de trânsito envolvendo idosos A exibição de filmes ajuda na recuperação de pessoas doentes em Belém E uma entrevista sobre a evasão do ensino superior Hoje é terça-feira, 17 de maio E o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil O estado do Pará registrou 152 casos de trabalho infantil em 2015 Belém lidera o ranking de municípios com maior número de casos Entre as piores formas de trabalho está o serviço doméstico Belém, Santarém, Ananindeua, Cametá e Marabá São os municípios com maior número de casos de trabalho infantil do estado do Pará Entre as formas mais frequentes de trabalho infantil está o trabalho doméstico Os casos mais recorrentes são nas atividades de lavar jato, borracharia, oficina mecânica São atividades que fazem parte da lista das piores formas de trabalho infantil Mas é importante ressaltar também que de acordo com os dados do IBGE No censo de 2010, que foi o último censo São recorrentes também o trabalho infantil nas atividades do comércio O serviço doméstico, agricultura e pecuária O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações a fim de melhorar essa realidade O Ministério do Trabalho ele fiscaliza tanto o setor informal quanto o setor formal Então, constatando uma situação de trabalho infantil O auditor fiscal ele notifica o empregador a efetuar o imediato afastamento daquela criança ou do adolescente E notifica também para que o empregador ele pague as verbas recisórias relativo àquele período trabalhado O empregador também ele recebe um auto de infração Encerrada aquela fiscalização, o auditor fiscal encaminha aquelas informações Para os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente Como por exemplo, o Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha como meta até este ano Erradicar as piores formas de trabalho infantil, um objetivo que não conseguiu alcançar Denúncias, né? Dificilmente as denúncias são feitas Quando elas chegam, faltam informações Outro problema também, falta de sensibilização da população Porque muitos acreditam que o trabalho ele não é nocivo para aquela criança ou adolescente Ou seja, o problema ele já se naturalizou Então quando a gente vai fiscalizar, tem sempre a população que está em volta O empregador, ele é contra a nossa atividade Outra dificuldade também é o número de auditores Que cada vez está reduzindo Então dificulta mais a gente atender a demanda Para mudar essa realidade, são necessárias denúncias e diversas outras ações Alternativas, por exemplo, como políticas públicas incentivando a educação Atividades no contraturno Criação de creche Inserção cada vez maior no programa de aprendizagem As denúncias, elas podem ser feitas pelo Disque 100 Ou diretamente no prédio do Ministério do Trabalho Por exemplo, na Rui Barbosa, diretamente no protocolo Ou nas gerências Aí, diretamente no protocolo, pode ser feita a denúncia E agora vamos falar de educação superior Continuam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio As inscrições devem ser feitas pelo site Enem.inep.gov.br Os candidatos devem informar os dados do RG e CPF Endereços de e-mail e o número de telefone Ao se inscrever, o estudante também deve escolher o município onde deseja fazer a prova E uma língua estrangeira, podendo ser em inglês ou espanhol A taxa de inscrição custa R$ 68,00 E pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou nos Correios Os estudantes da rede pública que irão concluir o Ensino Médio este ano Têm direito à isenção automática E que declararem carência Também podem receber o benefício as pessoas que pertencem a famílias de baixa renda E que declararem carência Os candidatos que foram isentos em 2015 Não compareceram ao exame, não justificaram a ausência Perdem o direito de isenção neste ano As inscrições seguem até às 11h59 do dia 20 de maio E as provas do Enem 2016 serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro Um dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas abandona um curso superior É a questão financeira Na entrevista de hoje, o planejador Pedro Loureiro fala sobre as alternativas à evasão no ensino superior No Brasil, cerca de 30% das pessoas que fazem uma graduação saem da faculdade Quem vai explicar por que isso acontece é o planejador financeiro Pedro Loureiro Que está aqui conosco hoje Pedro, é um número alto de evasão Por que isso acontece? Olha, são vários motivos O primeiro deles é Qualquer lugar, onde é fácil de entrar é fácil de sair É como qualquer empreendimento, qualquer loja Quando você conquista um cliente com algum diferencial, com algum valor agregado Dificilmente ele vai comprar na loja do lado Então, as instituições não têm mantido uma relação de valor agregado com o seu cliente, que é o alunado É muito fácil você entrar Hoje, quase qualquer instituição de ensino no Brasil, até pela disputa mesmo Você passa na porta, você entra, tem lá um computador, você senta, faz um tal de um vestibular agendado e acabou Às vezes, a qualquer hora do dia Então, se é muito fácil de entrar, pode ter certeza que é muito fácil de sair Então, às vezes ele está lá, aí ele vê que é fácil entrar na outra, ele vai na outra Aí ele passa um tempo, ele passa para outra Ele sai, muitas vezes, pela facilidade de trocar de instituição E muitas vezes ele troca de instituição pelo preço Que é um outro problema que a gente pode ver depois Outro motivo da evasão é a inadimplência Sim, a inadimplência chega no Brasil, em alguns lugares, a 40% no nível superior Isso é muito alto As pessoas não têm dinheiro para pagar E, efetivamente, este é um problema Quando você não tem dinheiro, não adianta você querer o melhor Você não tem para pagar, ponto Então, você sai e acaba procurando uma instituição pelo preço O que é um erro Então, a facilidade de entrar e sair, a inadimplência é outro problema E tem um terceiro, eu acho que houve um erro estratégico no Brasil Ao se investir nos últimos anos no ensino superior Isso começou com o Fernando Henrique Ainda final do governo Itamar, Fernando Henrique, governo Lula E agora o governo Dilma parou um pouquinho Mas investiu-se muito no nível superior Facilitou-se a abertura de faculdade Na época do governo Fernando Henrique, qualquer pessoa abria uma faculdade Virou até de uma forma irresponsável Abria-se faculdade como se abre qualquer loja Então, as pessoas pularam para lá Todo mundo começou a realizar seus sonhos de entrar em uma faculdade Mas não se investiu de forma intensa e com qualidade no ensino fundamental e no médio Então, o que é que acontece? Quem é professor universitário, eu sou e muitos estão nos vendo aí Sabe que muitos alunos entram na graduação sem ter base nenhuma Base do básico do ensino médio Então, eles não conseguem acompanhar Então, algumas instituições preferem baixar a qualidade para não perder aquele aluno Facilitar na prova, fazer qualquer negócio que seja E outras não Não baixam a qualidade porque seria um erro baixar a qualidade Então, mantém um padrão Mas aquele aluno não consegue acompanhar Então, ele acaba saindo Então, nós temos esses três principais fatores A facilidade para sair e inadimplência Que foi agravada agora com esses cortes do governo federal Muita gente ficou sem o financiamento público Isso foi um problema E no meio dos seus cursos E a falta de base mesmo Educacional para acompanhar o nível superior E a questão financeira A questão do melhor preço Nesse sentido, pode complicar a vida do aluno? É como a gente diz, eu tiro no pé Não adianta Veja bem, ensino superior é caro Ele não é barato Seja o governo pagando Seja os pais do aluno pagando Seja o próprio aluno pagando Ele será caro Por quê? Porque necessita de estrutura, laboratório Professores qualificados Mestres, doutores Isso, por mais que o professor ganhe mal no Brasil E ele ganha, nós sabemos disso Mas a soma das despesas Gera uma mensalidade alta Então, se um curso é oferecido aí Um curso superior Por 120 reais Tem curso de 99 reais por mês Vamos botar 150 Que é uma média das promoções E você tem um curso semelhante Em outra instituição que custa 1.200 O que está acontecendo? Você não consegue oferecer um curso de qualidade por 150 reais Você não tem laboratório Você não tem quantidade de professores Atendimento, estrutura física, biblioteca Então, ao invés de fazer um curso superior Só para dizer que tem um diploma Fazendo pelo preço É muito melhor optar por um bom curso técnico Não é qualquer curso técnico, não Fazer uma comparação Se você fizer hoje um curso de petróleo e gás De qualidade Dos melhores que tem Não é qualquer um Você provavelmente vai entrar no mercado Com salário inicial de 4, 5 mil Às vezes mais Dependendo de onde for Se você sair com um diploma Sem peso de uma universidade Sua vida vai continuar absolutamente igual Porque diploma não abre a porta O máximo que ela faz É sinalizar que você Teoricamente tem um conhecimento a mais Por ter uma graduação No primeiro mês de trabalho Vão ver que você de fato não tem Então, é muito melhor um curso técnico de qualidade Que o aluno estude Que o aluno se dedique mesmo E aprenda E tenha uma grife naquele diploma Quer dizer, que o mercado saiba Que aquele diploma é um diploma difícil de conquistar Do que ter um diploma de uma universidade qualquer Que é a universidade só no nome Que, na verdade, está entregando diploma para qualquer um Então, é uma comparação que o aluno pode pensar Não, mas eu quero o curso superior Às vezes vai passar quatro anos Pagando pouco Mas se sacrificando E isso vai sair caro Porque não vai ter peso no final Agora, o mercado absorve mais O curso técnico ou a graduação? Ou depende muito? Olha, depende E tem uma coisa interessante Tem muita gente com graduação Que está pegando o cargo técnico Porque as empresas já sabem Que aquele profissional Não está qualificado como Se esperava do nível superior A graduação, de certa forma Não tem tanta credibilidade hoje Muitas não É comum Algumas pessoas dizem que isso não é legal Não seria permitido Mas que ocorre Alguns processos seletivos As empresas, quando veem certos diplomas Nos currículos Já afasta o candidato Porque já sabe Se vem dali é porque não estava querendo estudar E eu não quero alguém que não quer estudar Não quer aprender Isso ocorre Isso é muito comum Ah, mas é proibido Pode até ser Não sei se é porque não sou advogado Mas o fato é que acaba sendo justo Não é justo que eu faça um curso qualquer Só para ter um diploma Você estude, aprenda E eu tenho a mesma chance Ou uma chance maior que você Então o mercado acaba filtrando Então, eu insisto É muito melhor Um excelente curso técnico Do que um péssimo curso superior O diploma não vai fazer diferença Na vida dessas pessoas Ok, muito obrigada Pedro Por suas informações Lembrando então Que o Pedro está conosco Todas as terças-feiras E se você quiser sugerir temas Para essas entrevistas Pode acessar o nosso WhatsApp Na última semana O Conselho Federal de Medicina Realizou um levantamento Que mostrou que o Estado do Pará Perdeu cerca de 590 leitos nos hospitais Nesta reportagem Você vai conhecer o trabalho Do Centro Estadual de Regulação da SESPA A Secretaria de Saúde do Estado do Pará Conta com o Centro Estadual de Regulação em Belém E mais seis complexos Atuando nas demais regiões Juntos, eles regulam o acesso Aos leitos conveniados ao SUS Além de realizar o monitoramento E supervisão da taxa de ocupação A nossa central estadual de regulação Ela funciona 24 horas por dia Certo? Sendo que aqui nós regulamos Tanto os leitos hospitalares Quanto consultas e exames A única diferença é que Essa parte de exame e consulta Ela não é 24 horas Ela funciona apenas das 8 da manhã Às 18 horas da tarde Os pacientes residentes no interior do Estado Que precisam de transferência para a capital Têm um tratamento diferenciado 50 quilômetros de distância terrestre Entre o TFD Que é o tratamento fora domicílio Ou 50 quilômetros terrestres Ou 200 milhas náuticas Ou aéreas Nessa parte do aéreo Nós temos a regulação do resgate aéreo E a regulação da UTI aérea Sendo que o resgate aéreo Ele é utilizado para pacientes de urgência E atende a regiões do Estado Só a única coisa que ela fica limitada É o tempo de voo da aeronave E em relação à UTI A UTI já é utilizada Quando há uma transferência Intra hospitalar Ou seja, de hospital A Para o hospital B É um paciente que está Vamos supor No hospital regional de Marabá Na UTI de lá Mas precisa vir para uma UTI Aqui em Belém Porque o tratamento dele Vai ser continuado aqui Então nós deslocamos A uma UTI aérea Que nós temos um jato E temos um bimotor Que faz esse transporte E o paciente só faz Solacionamos a UTI aérea Se tiver garantido o leito Do paciente aqui em Belém No caso desse exemplo Com relação aos leitos existentes O Pará apresenta números expressivos Que ultrapassam os 10 mil Hoje nós temos aproximadamente 11 mil leitos São 10.945 Sendo que destes 1.406 leitos São regulados pela nossa central estadual Tanto para Belém Quanto para outros municípios do Estado Os leitos são disponibilizados Através de contratualização e demanda Na verdade não existe Uma distribuição de leitos O que existe é a contratualização de leitos Que cada gestor deve fazer De acordo com a necessidade De leitos para atender A sua população própria E a população referenciada Aí tu me perguntas Isso é o suficiente? Para todo o Estado O número de leitos pode ser suficiente Mas a resolutividade desses leitos É que a gente precisa estar melhorando Em todo o Estado Porque leitos resolutivos De alta complexidade mesmo Nós temos em poucas regiões do Estado E normalmente sob gestão do Estado Mesmo com uma grande quantidade De leitos disponíveis no Estado Muitos pacientes esperam horas para liberação Nós estamos aqui desde as nove da manhã Estamos aguardando um atendimento Para o meu cunhado Que caiu um barranco sobre a perna dele Fraturou o joelho E aí a gente está aqui esperando Já foi feita a ficha Só que aí a ficha foi feita às 13 horas E até agora a gente está esperando Uma resposta Já outros nem conseguem Dei a entrada com ele aqui domingo Às 10 horas Ele passou pela triagem Foi medicado Tudo bem Deu 20 minutos O médico deu alta Segunda-feira retornamos Ele estava sentindo muita falta de ar Coração muito acelerado Voltei com ele na segunda Mas passou pela triagem Mas não passou nem pela porta Ele não foi nem atendido Voltamos Voltei com ele ontem Terça-feira Passou pela triagem Ontem eu dei entrada com ele Seis horas da tarde Saímos daqui 11 da noite E ele não foi nem atendido Segundo o Conselho Federal de Medicina Desde julho de 2010 O Pará já perdeu 595 leitos Para a SESPA Isso acontece devido à falta de qualificação no serviço É um profissional que não tem um título de especialista na área É um equipamento que é obrigatório Mas ele não é inviabilizante do serviço estar funcionando Porque salva vidas E aí o serviço está funcionando Mas não tem habilitação Não tem dinheiro garantido para o custeio desses serviços do Ministério da Saúde Mas que o Estado mantém Porque é fundamental e é imprescindível A malária é coisa séria e não pode ser ignorada Por isso se você está sentindo alguns desses sintomas Como dor de cabeça ou no corpo Cansaço, febre, tonturas, calafrios, tremores e muito suor Procure uma unidade de saúde para o diagnóstico O tratamento é gratuito E deve ser feito por 3 ou 7 dias Dependendo do tipo de malária E não pode ser interrompido Só assim você fica curado de verdade Assim você protege a si mesmo, a sua família e toda a sua comunidade Malária tem tratamento, tem cura Parte da Avenida Presidente Vargas no centro de Macapá Foi parcialmente ocupada pelo movimento de greve da Universidade Estadual do Amapá Na manhã desta segunda-feira O ato reuniu estudantes, técnicos e professores da instituição A greve foi deflagrada no dia 17 de março E cobra o repasse à UEAP de 2% da arrecadação Com imposto sobre circulação de mercadorias Melhorias da estrutura dos cursos E o plano de cargos e salários do corpo técnico Segundo dados do sistema paraense de avaliação educacional Os estudantes paraenses tiveram aumento no rendimento escolar Em algumas disciplinas básicas Em que geralmente enfrentam maior dificuldade de aprendizado Os dados são do sistema paraense de avaliação educacional E registram aumento no nível de aprendizado Em disciplinas como português e matemática Os bons números foram atingidos Tanto pelos estudantes do ensino fundamental Quanto pelos estudantes do ensino médio A avaliação indicou que alunos do quarto ano do ensino fundamental Tiveram aumento de 7,4% no rendimento em língua portuguesa E 4,8% em matemática Já no segundo ano do ensino médio O rendimento em matemática aumentou menos Com registro de 0,8% Em língua portuguesa o aumento foi de 3,5% A avaliação do sistema foi realizada nos dias 18 e 19 de novembro Em 142 municípios paraenses Começou nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de maio O prazo para as empresas interessadas realizarem o cadastro Para participarem da quinta edição do Feirão do Nome Limpo Evento organizado pelo órgão de proteção e defesa do consumidor de Santarém No oeste do Pará As empresas interessadas devem enviar e-mail confirmando participação Para o e-mail Atendimento.stm.procon.pa.gov.br Podem participar lojas, bancos, financeiras, farmácias, universidades, supermercados, entre outros E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas Para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444 E assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias E você acompanha ainda nesta edição Aumento número de acidentes de trânsito envolvendo idosos Exibição de filmes ajuda na recuperação de pessoas doentes em Belém Voltamos com o Nazaré Notícias Agora falando de trânsito e de um acidente que vem acontecendo frequentemente aqui na capital paraense O atropelamento de idosos Essa população representa mais de 11% do total do país E de acordo com estatísticas Houve um crescimento de mais de 30% relacionado aos acidentes Envolvendo pessoas na terceira idade nos últimos 5 anos Nossa equipe de reportagem foi até as ruas da capital paraense Saber como está o respeito com os idosos no trânsito E as principais dificuldades enfrentadas por eles Os acidentes relacionados aos idosos estão cada vez mais crescentes nas vias públicas De acordo com uma pesquisa realizada pela seguradora que administra o seguro DPVAT As ocorrências envolvendo pessoas da terceira idade aumentaram 33% nos últimos 5 anos Na hora da travessia muitos idosos sentem dificuldades Ser rápida para o sinal não fechar logo Porque eu estou devagar, né? Medo, tenho medo de passar e cair Na travessia do meio, né? Porque tem esses ônibus que agora fazem aí Esse mais ligeiro E é mais arriscado para a gente, né? Ainda de acordo com a pesquisa, em 2 mil idosos Acidentes com automóveis representaram 50% das indenizações dos idosos Sendo que 63% foram por atropelamentos Mas para que haja segurança do pedestre Principalmente quando ele for idoso Os motoristas devem ter bom senso Me preocupo muito porque ninguém liga para os idosos Os motoristas passam e não param São muito mal educados esses motoristas no trânsito Não respeitam ninguém, nem a gente de moto ele não respeita Se a gente não tiver cuidado com a nossa vida Eles não estão nem aí para ninguém, entendeu? A prioridade é sempre do pedestre Dependente de ser idoso ou não A gente tem que dar passagem para ele, não é verdade? Enquanto uma pessoa jovem, idosa Então na faixa tem que parar Ele é um tipo de pessoa que não tem como se locomover rápido A gente tem que ter cuidado com ele Os transeuntes que convivem no dia a dia com os idosos Percebem um desrespeito com a classe Principalmente nos coletivos Já presenciei alguns fatos de desrespeito ao idoso Uma vez o idoso ia descer do ônibus e o motorista arrancou E o idoso acabou caindo Eu acho que o idoso falta a compreensão do povo com a idade Porque a gente vê muito nos ônibus Que quando a gente entra tem lugares específicos para eles Mas falta a consciência da população em respeitar No trânsito e no ônibus Os ônibus não param As pessoas não dão prioridade São muito desrespeitadas, sim De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito Os veículos maiores sempre devem proteger os menores E todos devem proteger o pedestre Os idosos têm todo o direito de ir e vir com segurança E isso deve ser despertado e respeitado pela população E ainda falando de educação no trânsito Foi sancionada medidas que aumentam em 50% O valor das multas para aqueles que dirigem ao volante Usando celular Essa punição está prevista no Código Brasileiro de Trânsito A multa para o motorista que for flagrado Falando ou manuseando no telefone Passará de média para gravíssima O valor também sofreu reajuste E agora será de R$ 293,47 E começa a valer em novembro deste ano O Código Brasileiro de Trânsito Inclui a palavra manuseando Para punir também quem manda mensagens de texto Ou fica olhando as redes sociais no volante Quando a mudança entrar em vigor As multas mais caras que as infrações gravíssimas Com multiplicador de 10 vezes Passarão a ser de R$ 2.934,70 Esse valor também é válido para quem for pego disputando racha Ou forçando ultrapassagem em estradas Também poderá pagar o valor máximo Quem se recusar a fazer teste de bafômetro Exame clínico ou perícia Para verificar presença de álcool ou drogas no corpo Neste caso, se o condutor for reincidente em menos de um ano A multa será dobrada Chegando a R$ 5.869,40 Amanhã é comemorado o Dia Internacional de Museus Uma programação especial acontece em várias partes do mundo No Pará, oito museus participam da semana Larissa Cristina tem mais informações Marcos, a programação da 14ª Semana Nacional dos Museus Acontece até domingo Aqui em Belém Que reúne pelo menos oito museus da nossa capital paraense A Mariana Sampaio, que está aqui ao meu lado Ela é diretora do Sistema Integrado de Museus E vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente Mariana, deixa a gente entender Essa semana ela acontece anualmente no Brasil Na verdade, em todo o mundo Qual a importância de uma programação como essa Para chamar o público Para discutir a atenção para os museus? Bom, ao longo do ano existem duas semanas Muito importantes para todos os museus no mundo Que o tema lançado, sempre lançado pelo Conselho Internacional dos Museus Lança um tema na Semana dos Museus Que acontece em maio E na Primavera dos Museus Que acontece em setembro Então todos os museus do mundo Param para discutir esse tema Que é lançado pelo Conselho dos Museus E aí, esse ano O tema lançado para a Semana dos Museus São as paisagens culturais Então, por que essa discussão de paisagem cultural? É assim, o lugar onde a gente está inserido O nosso bairro, o entorno do nosso bairro A nossa cidade, o entorno da nossa cidade São paisagens E a gente está inserido nesses lugares E a gente tem uma relação muito estreita com os lugares onde a gente está morando Onde a gente está vivendo Esses lugares nos determinam E a gente também determina esses lugares Esses lugares também são registros de memória E cada museu, de acordo com a sua especificidade Por exemplo, aqui o Museu de Arte Sacra O Museu do Estado Promove uma programação voltada ao seu tema Exatamente Lá no Museu Lá na Casa das Onze Janelas A gente vai ter uma oficina de videomapping Que vai começar amanhã E vai até, eu acho que sexta-feira A programação completa dos museus Cada museu tem o seu perfil no Facebook Então, é só ir lá no Facebook e olhar Casa das Onze Janelas Aí vai aparecer a programação de lá Para a Casa das Onze Janelas Está previsto uma oficina de videomapping Onde as pessoas vão, podem aprender Como é que constrói essa linguagem visual Através da fotografia Da animação dessas fotografias Mesclando com som Vai ter um DJ também Então, a proposta lá é discutir paisagens culturais A partir dessa linguagem jovem Que é o videomapping Chamar jovens para vir fazer essa oficina Já lá no MAP Essa discussão de paisagem cultural Ela vai partir com uma oficina Que vai circular aqui no entorno do museu Conhecer o entorno do MAP Que é aqui a Cidade Velha Produzir fotografias Discutir esse tema Aqui do centro histórico Onde a gente está inserido Olhar a paisagem Se pensar a partir dessa paisagem E aí o resultado vai ser Essa oficina de fotografia Que vai culminar com uma exposição no domingo Aqui no Museu de Arte Sacra A gente também vai ter uma programação Hoje à noite Que vai discutir paisagens A partir do trabalho do Sebata Pajós Que fez a grafitagem aí nas casas Do outro lado do rio Enfim, cada museu tem uma programação específica Densa Amanhã vai ter Alto do Boi Lá no Museu do Forte Essa programação Ela é aberta ao público De graça Aberta ao público A gente lança o número de inscrições Cada oficina tem em média De 15 vagas Então as pessoas podem vir Se inscrever para fazer Essa oficina gratuita E é importante a gente deixar o convite Segue até domingo A semana dos museus Aqui no Pará Exatamente Convido a todos Para vir participar Da semana das programações Que estão acontecendo Em cada museu Do Sistema Integrado de Museus São abertas ao público E são gratuitas Pronto Obrigada Mariana Pelas suas informações Marcos agora eu volto aí no estúdio É com você Após ter Alto a semana passada Depois de ter passado Por cirurgia na coluna Por conta de um acidente Com um búfalo No município de Soure Dom José Luiz Ascona Bispo da Prelasia do Marajó Voltou a ser internado Na unidade de tratamento Intensivo Para tratar De uma infecção urinária Durante os exames Realizados ontem Os médicos Identificaram Outras situações Na saúde de Dom Ascona Mas segundo eles O bispo está reagindo Bem à medicação Quando tiver alta Dom Ascona Voltará Para a paróquia De São José de Quiluz Aqui em Belém Onde atuam Os agostinianos Para dar sequência Ao tratamento Até estar apto Para voltar Às suas atividades Pastorais No Marajó Os cartórios do Pará Poderão emitir CPF Junto com a certidão De nascimento Alguns municípios do Estado Já realizam o serviço Quem tem os detalhes É Larissa Cristina Marcos estados Como Rio de Janeiro E São Paulo Já realizam este procedimento De emitir Junto com a certidão De nascimento O CPF Aqui no Estado Do Pará Municípios como Castanhal Bragança E Monte Alegre Também já realizam Este procedimento Agora a ideia Do Tribunal de Justiça É expandir Esse processo Para todo o Estado Para isso É necessário Que os cartórios De registro civil Façam a adesão A este projeto Segundo o TJ Do Pará Isso irá facilitar E muito O registro civil Dos paraenses Larissa Cristina Para o Nazaré Notícias E voltamos a falar De trânsito Este mês É de conscientização Sobre segurança No trânsito O Maio Amarelo Foi instituído Em 2010 Pela ONU E prevê ações De prevenção A acidentes Estamos na segunda semana E no Pará O Detran Promove Blitz educativas Hoje O agente de trânsito Mudou de função A Blitz do Detran Em vez de fiscalizar Orientou os motoristas Exatamente Creio que deve ser isso mesmo Esse é o caminho certo Orientar primeiro Para depois tomar As medidas Cabíveis Durante todo este mês O Detran do Pará Promoverá atividades De conscientização É o chamado Maio Amarelo Que acontece Em 10 municípios Desde 2010 A Organização Das Nações Unidas Instituiu A década De ações Para a segurança No trânsito Desde então Os países Se uniram Para realizar Ações Para prevenir Os acidentes Ações Como Maio Amarelo Pretendem Até 2020 Reduzir Principalmente O número De mortes No trânsito Então Maio Amarelo Ele vem imbuído Justamente Por esse princípio De salvar vidas Preservar vidas Estão O Detran do Pará Juntamente com o governo Do estado Estão fazendo Ações De conscientização Indo à rua Falando sobre Atitudes defensivas Como está sendo Feito agora Abordando condutores Falando sobre Principalmente A situação do cinto De segurança O excesso de velocidade E o álcool Que são as três Principais causas De mais mortalidade No trânsito O foco da ação No Pará É o uso Do cinto De segurança Agora essa questão De todos atrás É uma coisa Que realmente precisa A gente sabe Que precisa Fazer isso mesmo Porque as vezes Vem só os da frente Mas os de trás não Então a gente Precisa ter esse cuidado Sim Na Blitz educativa Os condutores Recebem orientações E material informativo O motorista Ele até se assusta Quando vê o agente Porque existe aquela figura Que o agente Só está para fazer a multa Na verdade não é isso O agente de trânsito Ele é um defensor da vida E hoje é feito Pelo próprio agente Conversando Conscientizando Os condutores Mostrando que aquela atitude Pode colocar em risco A vida dele de terceiros Uma forte chuva Alagou vários pontos Da capital paraense No fim da tarde Desta segunda-feira A chuva começou Por volta das 16 horas E em cerca de meia hora Deixou vários bairros Com trechos Parcialmente interditados Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Aqui no Pará Choveu 25 milímetros O que representa 10% do previsto Para o mês de maio A previsão do Instituto É de mais chuva Para os próximos dias Sempre no final da tarde E à noite A situação que deve surgir Até o próximo mês de junho E você acompanha agora A previsão do tempo Para amanhã na Amazônia Em Paragominas Sudoeste do Pará A previsão é de tempo Encoberto Com possibilidade De chuva passageira A temperatura mínima Fica em 26 graus E a máxima Em 38 Em Óbidos No oeste do Pará O tempo ficará nublado Com pancadas de chuva Forte Durante o dia A temperatura mínima É de 25 graus E a máxima De 31 E em Santana No Amapá O sol aparece Encoberto por nuvens Com chuva fraca Ao longo do dia A temperatura mínima Chega a 24 graus E a máxima 35 Aumenta na região Metropolitana de Belém O número de crimes De roubos De veículos Segundo dados Da polícia Esse tipo de crime Está cada vez Mais frequente Acompanhe nesta reportagem Como proceder Em casos Como este Em 2015 O estado do Pará Apresentou um aumento De 6% No roubo de veículos Em Belém Houve uma redução De 20% Nos casos Esse crime Ainda é recorrente Esses números São considerados Devido ao tamanho Da frota que tem E considerando também Que se trata De uma metrópole Uma das maiores Do Brasil Então essa situação Ela é típica De uma cidade Com as características De Belém E sua região metropolitana O fato É que o sistema De segurança pública Vem implementando Técnicas E estratégias De combate Específico Tanto Que na região metropolitana Houve uma diminuição De cerca de 20% Dos roubos Aos carros Especialmente Aos veículos leves A pessoa que tiver O seu veículo roubado Precisa seguir Alguns procedimentos Para que os órgãos De segurança Façam a abertura Da investigação Para poder concluir O caso A pessoa deve Primeiramente Comunicar ao 190 Anotar o protocolo E também ao 191 Que é da Polícia Rodoviária Federal Para que as viaturas Que estejam na rua Já iniciem O combate Ao crime Logo depois Ela deve procurar Qualquer delegacia No caso A do bairro Ou aqui A delegacia De furto e roubo De veículos Para realizar O procedimento De boletim De ocorrência E que a investigação Possa ser iniciada De acordo com o delegado Os órgãos de segurança Vão em busca Do criminoso Que consequentemente Entrega ao local Onde deixou o veículo Cerca de 48% Dos casos São resolvidos O nosso foco Não é resgatar O veículo O nosso foco É identificar Os criminosos E colher provas Contra os mesmos E indicá-los Para o judiciário A recuperação Do veículo Ela é consequência Das investigações E essas investigações Elas passam Por diversas técnicas E nisso O Pará Ele é um dos estados Em que tem o maior êxito No uso dessas técnicas O nosso ideal É combater O crime Ele como um todo E é por isso Que cada vez mais Estamos realizando Operações integradas E também Incentivando As pessoas A terem mais cuidado Com seus veículos Mesmo com a redução De roubos de veículos As motos Estão cada vez mais visadas De acordo com a divisão De repressão A furtos e roubos É importante Que o proprietário Fique atento Para não entrar Na estatística De roubo Ou furto Sempre olhar ao redor Antes de entrar no veículo Não ficar muito tempo Com o veículo parado Não dizer Para o flanelinho Ou qualquer outra pessoa Perto Quanto tempo Vai demorar Para entrar no veículo Para retornar ao veículo Não deixar objetos Amostra no veículo Se possível Colocar o veículo Em locais movimentados O que chama A atenção do criminoso É justamente A condição De vulnerabilidade Da vítima E é essa condição Que deve ser evitada Termina hoje As inscrições Para o programa Jovem Aprendiz Para pessoas com idade Entre 18 e 22 anos Com ensino médio completo E que residam Nas cidades de Abaitetuba Ou Barca Arena No nordeste do Pará Carolina Guimarães Tem mais informações A oportunidade de formação É para trabalhar Em uma empresa Produtora de alumínio Que atua em Barca Arena São 36 vagas Ofertadas Em parceria Com o Senai Para participar Os candidatos Precisam se inscrever E se cadastrar No site www.site.vagas.com.br A inscrição É gratuita E também Nesse mesmo endereço É possível acessar Todas as informações Sobre o processo Carolina Guimarães Para o Nazaré Notícias Belém foi o berço De grandes nomes Do canto lírico Especialmente Na metade Do século XIX E para celebrar Todo esse potencial A Orquestra Sinfônica Do Teatro da Paz Regida pelo maestro Miguel Campos Neto Apresenta nesta quinta-feira Às 8 horas da noite Um concerto lírico Com um programa Que contempla Obras de Puccini Rossini Bellini Verde E Carlos Gomes No palco Estarão ainda Sete músicos Paraenses Convidados Entre eles O baixo barítono Andrei Maia Vencedor do 14º concurso Brasileiro de canto Maria Calas Em São Paulo Um projeto Que ajuda Na recuperação De pessoas Hospitalizadas Há quase um ano O Hospital Público Estadual Galileu Realiza a exibição De filmes Para pacientes Em tratamento E acompanhantes Um momento De entretenimento Que ajuda Na recuperação Dos doentes A cada 15 dias A rotina Do Hospital Público Estadual Galileu É diferenciada Os pacientes Que estão em tratamento Junto com seus Acompanhantes Ou visitantes Participam De uma sessão Especial de cinema Com direito Com direito a pipoca O projeto Foi criado Em agosto De 2015 Com o intuito De humanizar O ambiente hospitalar Além de levar Um momento De diversão Aos pacientes Com a ideia De trazer algo novo Para dentro do hospital Para trazer uma rotina nova Uma rotina Que foi quebrada Pela hospitalização Ou uma rotina Que nunca teve Que o usuário Nunca teve Tendo em vista Que a maioria São do interior Do estado Então muita gente Não tem esse contexto Não tem esse dia a dia De ir no cinema Então por que não trazer Para dentro do hospital E sem dizer que também Pelo fato de eu gostar De cinemas Que todo mundo gostar Acredito que seja Uma boa alternativa Para trazer para dentro De um hospital A coordenação do projeto Sempre diversifica Na escolha dos filmes Sempre ouvindo Os pedidos do público As sessões são realizadas Sempre a cada 15 dias Sempre às terças-feiras E a ideia do filme É sempre trazer um filme Que eles próprios Podem escolher Então a gente sempre traz Entre duas ou três opções De filme para eles Escolher Assim como quando a gente Vai no cinema A gente escolhe O filme que a gente quer ver Aqui dentro também O nosso usuário Escolhe o filme Que ele quer ver O cinema não é só Para dentro Para o usuário Para o paciente Propriamente dito Mas para o amigo Para o familiar Que vem visitar Para o acompanhante Que está ajudando Para ele Então o cinema Para todo mundo Para todos os usuários Para todo o familiar Ivani e Ricardo Participaram pela primeira vez Do Cine Galileu Eles não perderam a chance De um momento descontraído No hospital Muito bom Já estava na hora mesmo Desse momento acontecer Esse lindo Está faltando esse carinho De todos aqui Que está aqui Para a gente possa ver E também interter Alguma coisa Que é o que nós precisamos Ajuda sim bastante Ajuda Que a gente saia Daquele local Que a gente fique o tempo todo Vem para cá Ver outras pessoas Se distraem com o filme Super Muito bom mesmo Está de parabéns Os pacientes Que são impossibilitados De sair do leito Também participam do Cine Nas enfermarias Duas vezes por semana A direção do hospital Explica que atividades Como essa Um ajuda Na recuperação do paciente Pelo que a gente tem acompanhado A partir do momento Que eles estão assistindo o filme Eles têm muitas emoções E então Eles reagem positivamente Sendo essas emoções positivas Que a gente passa os filmes E consequentemente Eles aderem melhor Ao tratamento Se estimulam Até a sair mais rápido Do hospital E por isso Aceitam o tratamento De uma melhor forma Seja o medicamentoso Ou a própria fisioterapia Desde a sua criação Mais de 300 pessoas Participaram do Cine Galileu Rotatividade Que gera satisfação Para os responsáveis Então isso é muito gratificante Ver que a gente está Dando alguma coisa de diferente A gente está acrescentando Alguma coisa de diferente Na vida dos nossos usuários É importante Por conta do foco Que você dá Nos acompanhantes E pacientes E você faz um trabalho Diferenciado Então você trata eles De uma maneira diferente Eles saem do normal Da rotina deles E tem uma atividade Que vai estimular eles Então é isso que é importante Você conseguir tirar eles Da sua rotina E estimular eles De alguma forma E essas foram as notícias De hoje Para dar sugestões De entrevistas Ou reportagens Envie para o nosso WhatsApp Número 988023444 Se você quiser rever Nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página No Facebook Nazaré Notícias Fica por aqui Nos encontraremos amanhã Na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho